Hoje eu vou testar um, dois, três celulares indestrutíveis de uma vez só. Tá na mão, Ramon? Já aguentou o primeiro teste aqui, ó. Tá multiplicando aqui os celulares da BlackVille nessa casa. Parece que vai ter um lançamento aí, muito em breve. Esse aqui são os novos modelos. Vamos lá, Ramon. Um, olha o tamanho da lajota. Meu Deus. PV 9300 Pro. Vamos ver o outro. Esse aqui tem uns aí que tem a memória expansiva ainda, irmão. O RAM já vem com 12 e consegue colocar mais 12. Segundo, BL800. Terceiro, temos o BL9000. Caramba, 120 watts. Pô, esse aí carrega o seu Maczão. Essa fonte aqui é boa mesmo. Duas câmeras, um displayzão aqui. Vamos ligando ele. Olha o tamanho da tela, 12 de RAM. 500 GB de memória interna. Quase 5.000 mAh. 50 megapixels cada câmera. Tem esse BL8000. Olha a bateria desse, quase o dobro do outro. Quase 10.000 mAh. Memória parecida. Câmera frontal um pouco pior. Bem semelhante. Deixar ele com a película. E tem esse 9300. Uma tela diferente. 12 GB de RAM. 256 de memória interna. 15.000 mAh. Câmera frontal 32. Câmera traseira 64. Mais 8. Caramba, esse aqui é pra você ficar no mato. Uma semana sobrevivendo. Sabe quem que eu tô vendo que tá usando muito esses celulares, irmão? Os motocas, velho. O cara anda uma semana inteira sem carregar o celular na chuva. Se cair da moto não tem problema. Ó, tem câmera com AI. Inteligência artificial. Caramba. Esse aqui tem três câmeras. Tem o displayzinho aqui. Todos têm essa proteção aqui de choque, hein? Esse aqui que já tá molhado. Black View duas câmeras. Câmera de inteligência artificial também. Bom, tá aí os três lançamentos, mas vocês já sabem, né? Esse teste aqui é pra saber se é indestrutível. Ramon, hoje como a gente tem três, o que que eu pensei? Vamos amarrar eles, fazer um tijolo de celular indestrutível. Você vê a diferença de tamanho? Todos falam que são uma prova d'água aqui do lado. Uma proteção pro cabo carregador. Então, significa que você pode pegar eles e arremessar. Assustou, Ramon? Que nada acontece. E se a gente juntar todos? Vai atravessar qualquer coisa isso aqui, hein, Ramon? Vou colocar eles assim, ó. Olá, Ramon. Dá pra pôr no bolso, irmão? Ô, ó lá. Fica pelado aqui, ó. Olha o tamanho disso, meu amigo. Nossa, tá muito pesado. Tem mais de um quilo aqui, fácil. Bom, então hoje o teste vai ser com os três celulares juntos, Ramon. O que será que a gente consegue fazer com isso? Bom, primeiro teste, como a gente não tá pra brincadeira, tem um, dois tijolos, Ramon. Vou jogar pra varar os dois de uma vez só. Três, dois, um. Não precisa nem de força. Só, só peso. Sozinho, ó. Isso aqui é uma encenação. Se você estiver no centro de São Paulo, num Audi, e vier alguém com um celular indestrutível passar perto de você, toma cuidado, hein. A gente que tá falando no celular, ó lá lá. Vê se é o carro passando e... Arremessa o tijolo no vidro. Todo do céu. Isso que tem antivandalismo, hein, Ramon. Será que aguentou? Nem joguei forte. Eles abriram. Ó lá. Um. Impacto. Perfeito. Dois. Ó, esse aqui sofreu, hein, Ramon. Se liga. Nossa. Olha como o vidro dilacerou aqui a lateral dele. Arranhou tudo. Nossa, olha, é metálico aqui. Esse aqui sofreu bastante impacto, porém intacto. Vamos ver o próximo. E o terceiro também, como já é de se esperar, intacto, Ramon. Ó lá. Mole, mole, mole. Bom, tá aí. Esses são os próximos lançamentos da Blackview. Se você tá vendo esse vídeo, pode ser que esteja rolando uma baita promoção de lançamento nesse exato momento. Três celulares, mais uma vez, testados e aprovados.